A Wala Kibar, vamos começar a entender a atualidade internacional, o mundo, que mundo louco que nós vivemos. Vamos embora? Vamos embora que chegou a hora. Falar de mundo, o maior problema do mundo hoje, a maior questão internacional que causa toda uma crise internacional, é a questão do terrorismo. O terrorismo, como é que surgiu isso? O que é terrorismo? O terrorismo, no atual contexto, tudo começou no 11 de setembro. Quando os Estados Unidos sofreu aquele ataque terrorista, das torres gêmeas, do conhecido World Trade Center, ali se configurou uma ideologia. Que ideologia foi essa? A partir dali, ou infelizmente, claro que ninguém é lamentável, destruição dos seres humanos, o terrorismo é algo horrendo para a humanidade. Mas a partir dali, ali, infelizmente, se encaixou a pretensão americana de invadir o Iraque. Os Estados Unidos já tinham a pretensão de ir para o Iraque. E o atentado, diabolicamente, vamos dizer assim, criou as condições que os americanos queriam. Deu o discurso ao poder americano, ao W.J. Bush. Quando o W.J. Bush afirmou, a partir de hoje, é a luta contra o terrorismo. Com esse discurso, ele criou uma ideologia, a luta contra o terrorismo. E, no momento, ele elencou, no momento, ele elencou países que eles tinham chamado eixo do mal. Vamos lá. Olha a coincidência. Iraque, que eles invadiram. Hoje é um caos. O Iraque é um completo caos. Eles invadiram o Iraque em 2003 e está lá o caos completo. Shiitas, como é do Shiite. E do Iraque surgiu o, entre aspas, Estado Islâmico. Olha a configuração para eles entenderem onde é que está essa questão do terrorismo. Depois, os Estados Unidos, do Iraque, invadiu a Líbia. Foi a questão da Líbia. A OTAN, com as trocas em luta de combater a tal da Primavera Árabe, né? Que foi aquele movimento que estourou o norte da África e o Oriente Médio. Se culminou o quê? Na morte de Manuá Kadhafi, na Síria. Depois, eles foram para o Afeganistão, até hoje, lá a OTAN. E, hoje, atualmente, eles estão na Síria. Os americanos que estimulam a OTAN, com a França, a Grã-Bretanha, Israel, que é a maior crise hoje na Síria. Então, há quem diga que o terrorismo é um pretexto das potências. Por quê? Porque tanto conflito no Oriente Médio. O que, bicho, vamos dizer assim, tem naquele Oriente Médio para dar tanta confusão? O Oriente Médio é onde abriga as maiores reservas de petróleo e gatilagem do mundo. É uma questão estratégica para as potências. Vamos chamar assim, vamos lá para a história. É como se fosse uma comércia de especiarias que a de Portugal, na época, de mercado de especiarias nazis, disputava, queria o mercado de especiarias, como fosse também a Espanha que queria. Então, é uma grande, é uma questão estratégica, o petróleo, para as potências internacionais. Então, a guerra do terrorismo, então esse terrorismo, que é horrendo, tanto de um lado como do outro, é uma justificativa das potências para poder invadir o nosso país. Por quê? É uma crítica. Quando se mata, a gente nasce, por exemplo, aí aparece o que aí, por exemplo? Falando em terrorismo, surge o signo do tal do Estado Islâmico. De Islâmico não tem nada, é uma maculação. É tanto que as comunidades islâmicas pediram, exigiram que mudasse o nome do Estado Islâmico. Para, parece que é dessa, chamado agora de dessa o nome. Porque é uma maculação, porque eles não são terroristas. Há uma teoria, há um argumento que, na verdade, o Estado Islâmico é uma linha do islandismo, chamada de Wahhabitas. É uma linha altamente radical. E, com incidência na história, os Wahhabitas, eles, na época da dominação inglesa no Oriente Médio, naquela região ali, que os ingleses dominaram, eles foram, os ingleses financiaram esse mesmo pessoal para combater o Império Turco Otomano. Então, na verdade, esses grupos não são os terroristas clássicos, que lutam pela uma causa. São grupos de mercenários, são assalariados. Da onde é que vem tanta arma, tanto caminhão, tanta tecnologia para aqueles caras? Via a Arábia Saudita. Porque os americanos tinham um papo com a Arábia Saudita. A pior ditadura do Oriente Médio era a Arábia Saudita. E o governo americano apoia por quê? A ligação com a Caixa de Armamento. Então, gente, outro detalhe. O terrorismo é uma luta, é uma guerra não convencional. Você vai perceber que, a partir desse século para cá, a partir dos 11 de setembro, você não tem mais a guerra. O que é a guerra convencional? É o Estado lutar contra o Estado. Você não pensa a guerra convencional mais. Você vê, entra atentado na França, atentado na Alemanha, atentado na Bélgica, atentado no Brasil, tem os caras que queriam fazer atentado aqui, nos Jogos Olímpicos. Então, essa é a nova modalidade da guerra. Não é mais a guerra Estado contra Estado. São grupos que reivindicam, em nome de alguma coisa. E até eu tiro uma outra, até é satirismo, é uma traje sátira. Em cima de quê? Você está lá comendo um pãozinho lá, um sanduchezinho, tomando um choppinho com uma namoradinha, e chega um cara lá com uma machiladora, entra com uma caixa, com a Antenal, o cara chama e gringa, e você morre em segundos. Então, olha que mundo nós vivemos. O último caso dessa semana foi o cara lá nos Estados Unidos, que ninguém sabe que atribui aquilo. Essas pessoas que agem solitariamente, chamam de lobos solitários. É que a mídia gosta dessa história. Então, ele quer que foi um lobo solitário. O cara rio que isso, e o cara pega a arma e começa a atirar no show, no pleno show, as pessoas se divertindo. Então, isso é a guerra convencional, a gente vê isso em vários países do mundo. Então, nós estamos sob esse símbolo de terrorismo, que o terrorismo pode ser utilizado para justificar alguma coisa, mas também acontece dessa forma, esse tal de lobos solitários. Professor, relacionado a esse ataque de ontem, o senhor acha que dentro desse contexto de terrorismo, principalmente de terrorismo, dentro dos Estados Unidos, há vários casos que a gente vê aí relacionado a pessoas que enlouquecem, matam dezenas, centenas, milhares de pessoas. Você acha que tem alguma coisa a ver com a deliberação de armas? Com a questão das armas, da possibilidade de portar uma arma mais facilmente? Ou não? É simplesmente uma questão mais ideológica da pessoa e tudo mais? Olha, há estudos que dizem o seguinte. Qual o país que faz guerra com o outro? Qual o país mais beligerante do mundo? Estados Unidos da América. Só para a gente ter um exemplo, há uma questão, vou aproveitar a sua pergunta e vou lançar uma questão aqui. Hoje, há outra questão que eu esqueci de estar jantando aqui no quadro, que é a questão nuclear. Hoje, todo mundo teme que o Kijun, que é o cara da cor, o gordinho da Coreia, que tem onde eu aguento, fica até achando uma arma nuclear, não é? É. Não é isso? A mídia até satisiza o cara, o Estado é o governante, o Estado é o governante, o Estado é o gordinho, que o gordinho quer jogar mísseis. Só para a gente ter um detalhe, todos os países do mundo tem arma nuclear. A França, a Rússia, a China, Israel, a Índia, o Paquistão, até o Brasil tem arma nuclear. Se no Brasil usar arma nuclear, passa fins pacíficos. O Brasil já fez teste nuclear aqui no Brasil, né? O governo foi no colo de melo, na Serra do Caxim, passa lá para o Pará. Então nós precisamos que a gente usa arma para fins pacíficos. Mas quem foi que jogou arma? Quem foi o mundo que jogou arma nuclear sobre duas cidades? Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos da América foram os únicos que jogaram arma para dizer que a sua própria potência, a sua, que eles eram fortes, que era de garra fria. Aqueles vão dizer, olha russo, olha russinho, quem manda essa América sou eu. As armas atômicas foram jogadas só porque o Japão já estava arrasado. O Japão já estava rendido. Então eles jogaram duas armas para matar o seu poderio. A sociedade americana, a sociedade beléviante, quer dizer, todos os cidadãos americanos foram para a guerra do Vietnã. Então as pessoas quando vêm na guerra, vêm com problemas. Então é como se fosse uma questão até cristã. Quer dizer, eles estão pagando porque eles construíram uma sociedade beligerante. As pessoas vêm na guerra, vêm loucos, cara. Não vêm normal. Então esses caras que estão lá, é uma sociedade que enaltece a arma. Qual é o primeiro país que vende arma no mundo? Os Estados Unidos. É o país que tem mais que vende arma no mundo. Não é que a Alemanha vende arma, a Rússia vende arma, mas são os principais. Então é uma sociedade de doentia. Porque os cidadãos são pessoas que foram para o Iraque, que foram para a guerra do Isto. E quem quer ir para uma guerra não vem normal não, cara. Ninguém viu uma guerra indo. Eita, foi boa. Eu atirei todo mundo. Entendeu? Então eles, é uma sociedade de doentia nesse aspecto. Quer dizer, a partir da independência americana, todos os cidadãos podem ter uma arma para se defender. Você compra uma arma nos Estados Unidos, como um sapato. Numa loja, vai lá, olha, eu quero esse fuzil tal, eu quero esse tanque de guerra, eu compro e vai lá para casa. Então há uma discussão hoje, até o Obama fez essa discussão, para acabar com isso, não vender mais arma. Então lá se vende arma, não vende com o confeito. Numa venda, numa roupa, num shopping. E fora essa história, essa história antiga da posição beligerante americana. O americano tem base em qualquer canto do mundo. Em todo canto do mundo tem uma base americana. Até na Amazônia, ainda bem que é no Brasil, né? É na Colômbia. Tem uma base americana na Colômbia. Então, a sociedade até é fruto disso aí. É consequência dessa sociedade, desse poder beligerante americano. É o que se estuda disso aí. E gera essa sociedade doentia. Uma criança com 12 anos está tirando o outro, matando o outro. É o que se conjectura, né? É o que se estuda sobre isso aí. Tem vários estudos sobre isso aí. Esse modelo de sociedade, esse modelo beligerante, que é de potência. A gente não sabe que os americanos é uma potência militar. Pode fazer duas guerras simultaneamente. Em todo canto, você vê que tem americanos não se metendo lá no Oriente Médio. Tem base no Japão da Segunda Guerra. Tem base na Alemanha da Segunda Guerra. E tem base em Catar. Tem base na Arábia Saudita. Então, eles estão presentes tudo para manter o seu poder hegemônico. E cria uma sociedade completamente doentia. Beligerante, né? A arma é algo como se fosse de poder, manter seu poder. É uma moda, né? É algo... É a vaidade de uma arma aos Estados Unidos. E cria essa sociedade doentia. Que você pode comprar um monte de arma. E o dano é de casa. Como aconteceu com esse cara? O cara é rico. Até agora, o cara não tem nada de erro. De chá de lâmico. Não tem nada disso. Não se descobriu isso. O cara é altamente bem. Vivia bem de vida. E se irmou lá, pirou e passou fogo nos outros, né? Horrível, né? Terrível. Pessoal, seguindo o tópico aí, e uma notícia internacional aqui, é que a taxa de asilo na Europa aumentou por parte dos venezuelanos. Ao que se deve. É. Vamos dar uma curadinha aqui. A Venezuela, vamos entender sabendo o que é. O que, bicho? Que confusão de diabo é esse? Toda essa confusão. A Venezuela, vamos lá, rapidinho. A história é bem rapidinho. A Venezuela é os maiores produtos, depois da Oriente Média, é os maiores produtores de petróleo do mundo. Aí eu repito, como é a contradição? O maior comprador de petróleo venezuelano é os Estados Unidos. Quem compra todo o estoque petrolífero venezuelano, eles chamam de Estados Unidos da América. Porque precisa, né? Pela questão do consumo, eles precisam de petróleo. O que aconteceu lá? Na Venezuela, surgiu um cara chamado Hugo Chaves. Ó, gente. A Venezuela não tem nada de comum. O Hugo Chaves era um líder nacionalista. Então, esse movimento começou dentro do exército venezuelano. Certo? Então, o Hugo Chaves se baseou no que era chamado lá da independência espanhola. Chamado, era um crioulo, chamado de Simón Bolivar. O Simón Bolivar, na época, defendia uma América única, unificada e autônomo do capital internacional. Defendia uma América una. Quer dizer, é como se fosse hoje o Mercosul. A teoria do Mercosul é a do Simón Bolivar. O Hugo Chaves se baseou nessas ideias e o Hugo Chaves faz um movimento. Que é um movimento de caráter nacionalista. Não tem, ó, Chaves não tem nada de comunismo. Não existe comunismo na Venezuela. O que é que o maçã não quer? Eles querem um capital autônomo. Independente do capital nacional. Eles não aceitam isso. Aí, pra piorar a situação, o que é que o Hugo Chaves fez? O Hugo Chaves pegou o petróleo. Se, por exemplo, se no Brasil o petróleo é estatal, lá o petróleo era privado. O petróleo tinha dono. Era uma aristocracia que dominava essas barras de petróleo na Venezuela. O que o Hugo Chaves faz? Muda a Constituição com o apoio popular, muda a Constituição e toma o petróleo da mão dos caras da aristocracia. Você vai tomar o açúcar da mão dos negros em Alagoas. Imagina que barulho vai ser. Então, eles tomam. Eles apropriam o petróleo. E começam a criar um público independente da Venezuela. Aí, qual o problema da crise? A Venezuela é um país que não vende produtos. A Venezuela só tem petróleo. A Venezuela não pensa... Não é que tem... Mas o que eles plantam não gera alimento pra eles. Porque toda a base econômica do Venezuela é o petróleo. Então, eles exportam carne. Eles exportam alimento. Porque no que planta, ela não dá pra gerir aí. Então, o que aconteceu? De frente do Brasil, e muito difícil de dizer, o Lula não chegou nem o chulé do Gustavo, das reformas sociais, das reformas políticas, que agradou o setor popular. O setor popular. Ele não chegou aos peitos. Ele fez reforma que chocou a burguesia. Então, na verdade, o que existe na Venezuela é uma luta de classes. Uma luta entre a burguesia, que perdeu o poder, que tinha o poder, origem do petróleo, contra o povo, os trabalhadores. Então, pronto. Aí criou uma crise política. Então, nasce uma crise política na Venezuela. Fruto dessa questão aí. Quer dizer, a maioria tá com o Chaves, porque o Chaves deu educação, melhorou a saúde, deu moradia, usou no petróleo. E a classe rica perdeu o poder cristinho. Qual é o poder cristinho? O petróleo. Então, isso é o centro da questão política. Há problemas aí. E a Sérgio, claro, a ele, mas o pressuposto, o servo da caixão, tá em torno disso aí. Mas pergunte. Professor, mas relacionado à questão do... Justamente do... Dessa... Que é, inclusive, o segundo tópico aí. A crise migratória, a vinda desses países, né? Venezuela, o pessoal que tá vindo de Cuba. É relacionado a quê? Olha, na verdade, a crise migratória dentro do Brasil é mais do Haiti. Pelo Acre, vai ter uma caixão do Enem. Pelo Acre, há uma quantidade enorme de imigrantes chegando no Brasil. O Haiti. Na verdade, eu agora, por quê? Porque as pessoas não têm condições de acesso à alimentação. Por exemplo, há um desabastecimento, por exemplo. Os setores empresariais não querem... É uma forma de sabotagem. Aí não enche, não abaixa os supermercados e começam a sabotar. É uma briga política. É uma briga pelo poder político. Entre o setor que perdeu o poder e um setor que foi privilegiado pelo poder. Essa é a questão. Aí você vai ter a sua opinião. Ou você é a favor do Chávez, que hoje não é o Chávez. Não é o Chávez da história. Hoje é Maduro. Nicolau Maduro, o continuidor que a gente chama de quê aqui? A chamada política bolivariana. Por quê? Porque ele se baseou nas ideias, nos princípios de Simão Bolivar, que era o cara que defendia essa América independente, autônoma, porque a questão não é essa. Qual é a grande questão hoje do mundo? Ninguém está propondo comunismo, mas está dizendo o seguinte, qual é a questão hoje? O capital internacional que é interferir no capital nacional. E os caras querem fazer um capital independente. O Chávez nunca quer fazer comunismo na Venezuela. É um momento nacionalista que surgiu dentro do exército. Por que o Maduro não cai? O Maduro não cai porque o Maduro tem um exército que comanda o país. Ele é fruto desse exército. Desse momento que surgiu dentro do exército venezuelano. E com o apoio da... Por que tem a simpatia do povo? Por que deu comida do povo, alimento, educação? O povo nunca tinha. O que está por trás é isso aí, que a mídia fica escondendo. Mas é uma briga pelo poder político. Ninguém sabe o que é coisa lá. Lá é muito mais acirrado do que foi o Brasil. Muito mais acirrado, muito mais violento essa luta. Porque aqui foi... Isso se for a orna marítima. E lá se atraca o setor entre confronto, por exemplo, coxinha com salame, lá o tapa come, lá a bala come. As pessoas não morrem nas manifestações. As pessoas de cunguinha na orla, mora a Dilma e o pé. É bonitinho, né? O outro lá é... Não, ninguém se matou, se atracou. Mas então, arranca-rabo, nos empurra-purra, nos tapa na orelha, para lá para cá. Mas, primeiro, nós chamamos o marco democrático. Lá é muito mais acirrado a questão. Certo? Alguma perguntinha a mais? Então, dentro dessa situação, ele acredita na América unida e independente do seu capital. Do capital internacional. Essa é a tese deles. Então, foi justamente por isso que eles não aderiram àquela alca? Sim. Na época, a alca era uma imposição do governo americano. Para, por exemplo, a mesma coisa. Você tem uma vendinha, o Brunetti, o nosso cameraman. O Brunetti faz uma vendinha aqui, no Cruzeiro do Sul. Nós estamos com os Cruzeiros lá ao vivo, vendendo para o mundo, Desculpa, aí os ao vivo. Aí o Brunetti faz uma vendinha lá, junto com o pai, vamos fazer uma vendinha, na mercearia. Aí, do dia para o noite, chega lá o G Barbosa, pá! Alô, quem vai sobreviver dos dois? Quem que vai quebrar? Quem que vai quebrar? Quem vai quebrar dos dois? O supermercado ou o Brunetti do supermercado? Entendeu? Então, a alca é que eles queriam um porro. Sendo que alguma resistência da igreja católica, da Cinebebe, e era terrível com a América. Eles engoliam a gente, cara. Eles já nos mataram, nos asfixiaram. O G Barbosa acabou com o mercadinho do Bruno. Essa é a relação econômica. Então, a questão é essa. Eles não aceitam que os que existem governos autônomos, independentes. Foi mesmo, o capitão inglês não permitiu que existisse na época o Paraguai independente, autônomo. O que está em jogo é mais do que de comodir, mais do que isso. Essa é a brinca que está por trás. É claro, você tem o seu padre. Ah, eu sou, sou contra o maluco. Ah, mas eu não sei. Não dá pra viver num mundo sem opinião. Você tem a sua opinião. Eu sou fascista. Não sei se é fascista. Eu sou comunista. Eu sou anarquista. Eu não acredito em nada. A gente tem oposição. A sociedade brasileira é muito sem opinião sobre os fatos, sobre as coisas. E aí, só pensando isso quando a gente fazia o concurso. Olha o concurso da PM, aí se interessa em estudar as coisas. Mas tem que ler isso todo dia, né? Vamos lá. Outra questão que o Bruno de forma provocativa mudou aqui. Então, não precisa de falar de mundo. Outra questão seríssima é a crise imigratória. Hoje na Europa é um meio milhão de pessoas na Europa, gente. Chegando lá. Só houve essa crise na Segunda Guerra Mundial. Igual a essa. Uma crise igual a essa. Só na Segunda Guerra Mundial que houve essa crise imigratória. E até pior. Jovem há quase um milhão, quase dois milhões de pessoas na Europa. Aí, Cabral, qual é o problema dessa crise? Está ligado a tal guerra do terrorismo. Está ligado a política americana do 11 de setembro. Que saiu invadindo, destruindo, foram para a Líbia, foram para a Afeganistão, foram para o Iraque, foram destruindo, fazendo guerra com esses países aí. E essas pessoas estão fugindo para a Europa fruto dessas guerras. Quem ganhou essas guerras? Os países ricos. A Alemanha, os Estados Unidos, a França, Israel. Eles que provocaram essas guerras. da tal da Primavera Árabe, que mataram o Gaddafi, de Júlio Vargas, porque a vida toda, os Estados Unidos, os países ricos, viviam com os sedentos com esses países, por causa do petróleo. Todos os países apoiavam esses regimes. Caiu, no Egito, caiu o clássico do Onísmo Mubarak, caiu do poder. Então, a crise militar, as pessoas estão fugindo das guerras na Síria, na Líbia, no Afeganistão, em direção à Europa. Então, a crise de Maduro, é uma crise humanitária. Terrível, nessa questão aí. Outra questão, gente, que culmina na questão internacional, é a eleição de Trump. todo mundo jogava a questão, a questão, jogava a questão, a questão do, das eleições americanas, das eleições americanas, quer dizer, e todo mundo jogava, desculpe, o que seria o quê? Seria a Hillary Clinton, seria eleita a Hillary Clinton, seria eleita presidente dos Estados Unidos. Todos os análises científicas da imprensa, dos analistas políticos, era, a eleição da Trump seria a Hillary Clinton eleita. Há um, como a gente diz na política, há uma zebra nisso aí. Como assim há uma zebra? Na verdade, o que foi que ocorreu? O que foi que aconteceu? A eleição de Trump. Por que Trump acendeu de forma tão, tão rápida? Porque Trump se apoia nos desempregados, nos que estavam revoltados nessa política lá. E há um fenômeno, aí, a partir daí, Trump, há um indício na história do quê? Há um acesso conservador no mundo. Porque a parte de Trump, se ele sair de Trump, de Donald Trump, o que é que Trump quer fazer? É uma política segregadora, uma política racista, segregadora, xenófoba em relação aos imigrantes, né? Tem uma lei lá que foi do Iraque não pode ir pra lá, que foi da China nos Estados Unidos. Então ele começou a criar uma política segregadora em relação a isso aí, não é? Aquele que quer reforçar, já tem um muro, né? A gente mexe em Brasil, ele quer reforçar o muro pra impedir a entrada dos imigrantes. Então a situação é terrível nesse sentido aí. A partir de Trump, há um acesso conservador no mundo. Se a gente for pra França, nós temos a Le Pen, que é igual a ele na política de, na política, ultraconservadora, racista, xenófoba e o Macron à direita. Então as pessoas preferem votar no Macron que é direita do que votar na ultradireita que é a Le Pen. Se a gente for pra Alemanha, nós vamos ver o mesmo processo. Angelo Mel que se reforça, Angelo Mel que é o país mais aberto à migração, ela se elege, mas com acesso ao setor fascista, dos neonazistas com 13%. O socialdemocrata em segundo, ela em primeiro, com uma votação muito pífera, e 13% dos setores conservadores. Então o mundo hoje vive uma crise de conservadores, porque as crises acontecem isso. Eu lembro da crise de 29, a crise de 29 foi responsável pela ascensão do nésbio fascismo, do nésbio fascismo na Europa. Então há essa, então o mundo hoje vive uma onda conservadora, de uma posição retrógrada, de uma posição conservadora, que inclina para o fascismo, para o neonazismo. Na Europa existem movimentos que todos vão para a rua pedir que os islâmicos vão sair da Europa, fora imigrante, fora islâmica, é chamada islonofobia. A imprensa macula os islâmicos dizem que eles são terroristas, e não é por aí, por isso que está no lado dessa, usar a palavra dessa do que chá de islâmico, que não é por aí. Então há um acento conservador, porque o mundo vive uma crise, o mundo vive uma crise que chegou em 2008 na Europa, e essa crise permanece até os dias de hoje. É uma crise. E como é que essa crise afeta o Brasil? Na questão das comodidades, o Brasil vive de exportação. Então há um processo de recessão, há uma dimensão da produtividade, porque o mundo hoje é o quê? É o mundo que vive aqui, o mundo que vive baseado no capital internacional e especulativo. O grande capital não vive na produção mais, o mundo vive da especulação. Por isso que esse é um aumento enorme desse emprego, e um grande mercado informal no mundo todo, foi desse desemprego aí no mundo. Ok? E outra questão, que é a questão da guerra da Síria. A questão da guerra da Síria, ela hoje, ela assumiu, tem outro capítulo, quer dizer, o Estado de Lâmica ele foi derrotado, esse Estado de Lâmica entre aspas, ele foi completamente derrotado. Por quê? Porque aqui, aqui houve um conflito geopolítico, é como se fosse uma nova guerra fria, porque os Estados Unidos apoiam os Estados de Lâmica lá, os Estados Unidos apoiam os rebeldes para derrubar o Varacharaçado. Mas, aí quem é que ensina a Rússia à isonia soviética? Putin, quem mantém o governo, está mantendo o governo, e o quê? O que Putin fez? Deu atualizou o Estado de Lâmica. Então, cada momento, cada mês que passa, eles estão neutralizando esse tal de Estado de Lâmica, esses rebeldes. E reforça o quê? Na época que estava o Obama, o Barack Obama, o Putin, o Vladimir Putin, deu um checkmate na geopolítica americana. americano, quer dizer, eles estão ganhando cada vez que tem um Estado de Lâmica que está sendo derrotado, cada vez mais no conflito da Síria. E o quê? O que reforça? Reforça a geopolítica da Rússia. Falar em Rússia, é falar em China, falar em Rússia, é falar em África do Sul, falar em Rússia, é falar no Brasil, mesmo, com a posição hoje do Temer. Por quê? Porque, o que é que, qual é o atual momento, o que é que se conjectura? O BRICS, os BRICS é um novo bloco econômico, que é bom ter que criar um bloco. Um bloco que distorce, por quê? Você falou que está na roda da seda, não foi na roda da seda. Por que a política? A partir da Segunda Guerra Mundial, todas as transações comerciais, que é a União do Comércio, a OMC, toda a transição é feita a partir de quê? Do dólar. Essa nova é tirar o dólar. Eles querem tirar o dólar da transação. Por exemplo, o nosso açúcar, que vem do Brasil, em Alagoas, é portão de dólar. Então, a ideia é tirar o açúcar, não é? É tirar o açúcar. Desculpa, o açúcar, O dólar das transações. Criar um bloco econômico independente americano. Então, há quem diga, futuramente, o que é que está em jogo na Coreia também? Vamos lá, vamos lá, vamos lá para a Coreia. O que é que está aqui? O que confusão da bolsa aqui na Coreia? O que é que está acontecendo na Coreia do Norte ali? O que é que está rolando na Coreia do Norte, na verdade? Além disso, está em jogo. a geopolítica chinesa, a China joga peso ali, porque ali na segunda, lembre-se, é surreal, mas a China é a segunda economia do mundo depois dos Estados Unidos. E a China, o poder político ainda é partido comunista, não mudou. que é a tal das ex, zona livre comércio, eles abram as áreas e atraem as empresas mutações americanas, alemãs, vai para lá, até o Brasil tem lá. E a Rússia se isola dessa questão aí. Então, o que dá para dar isso aí? E o que dá para dar aí? Filho da Berta da Segunda Guerra, porque os japoneses eram imperialistas naquela época. E ali, o que é que está em jogo? O que é que os Américos estão ali por quê? Por causa da China. Então, há uma conjectura dos analistas que se tiver uma guerra, teve um conflito da China e dos Estados Unidos. Porque a China está no mundo. A China hoje está na África. A China fez várias parcerias com os conflitos dos Estados africanos, com a questão do Perdoa. Então, isso amedronta com a grande potência. Então, o que está em jogo é essa questão geopolítica. O que está em jogo é isso. Por exemplo, a resolução da Síria para essa questão geopolítica. A resolução da Coreia para essa questão internacional, que envolve a Rússia, a China, o Irã, contra os outros países. Os americanos, os franceses, os alemães. O que está em jogo é isso aí. É a questão geopolítica. Na questão da Venezuela, de forma resumida, o que tem, ou descobriu, eu já falei, na questão da Colômbia, o que acontece aí? Na Colômbia, na Colômbia existia o que? Existia as forças armadas, revolução da Colômbia. A Farc, que, por interferência do Papa Francisco, o Papa Francisco, ele joga um papel importante, porque ele não é só um Papa, ele tem um papel importante na interferência da geopolítica, de resolver esse conflito, quer dizer, ele interferiu, e a Farc começou a negociar com o governo do Colômbia, Eduardo Santos, Eduardo, começou a negociar isso aí, e a Farc hoje ela depôs as armas, a Farc vai se transformar em um partido político, quer dizer, a grande guerreira começou em 60, essa guerrilha começou em 68, hoje ela caminha, e começou a depôs as armas, e vai se transformar em um partido político, certo? Professor, a respeito da Farc, ela segue o mesmo ideal desde o seu, da sua concepção, sim, ou dentro desse caminho aí, ela deu uma desviada buscou alguns interesses pessoais? Olha, preste atenção, a Farc, ela surgiu sobre a exploração de Cuba, porque sabe, Cuba foi um país em plena Guerra Fria, em 1959, Cuba se declarou, fez uma revolução, no início, a Revolução Cubana era socialista, ela é nacionalista, depois o Fidel Castro, ele se reivindicou, disse que era comunista, então, e criou um problema o quê? Então, o meu rosto é aqui, e aqui está o meu dedo Cuba aqui na frente, uma ilhazinha, um mosquitinho que é a ilha cubana, em plena Guerra Fria, olha o barulho, olha o confusão, dizem que é comunista, então, todos os países se inspiraram em Che Guevara, Che Guevara é um médico, um ventureiro, um ventureiro, e depois se tornou um líder revolucionário, na concepção marxista, e da que é a que é a Guerra de Guerrilha, que é a Guerra de Guerrilha, então, a partir dali, alguns segmentos da esquerda brasileira e do mundo começou a seguir o quê? O exame de Cuba, e aí surgiu a FAC, e surgiu vários movimentos do mundo todo, aqui no Brasil houve grupos, na detentadura, grupos que pegaram arma, que no incipiente, mas foram, fizeram grupos armados, a LN, a Marengueira, então, houve uma, chamado foco guerrilheiro, é você organizar o exército e tentar derrubar o governo, sendo que Cuba deu certo, porque Cuba é pequena, como também Pernambuco, então, a América se inspirou no ideal de Fidel Castro, no ideal de Che Guevara, e criaram esses movimentos, o que a FAC queria fazer? Implantar um regime marxista, socialista, na Venezuela, na teoria do foco, eu crio um de homens armados e vou matar você, governador, vou lá derrubar você, que é o presidente, num exército, confrontando com esses rebeldes aí, numa guerra civil, tá certo? Aí, a Polícia Brasileira Federal disse que a FAC, se envolveu com tráfico de drogas, que ela pagava imposto para passar lá, então, há uma acusação disso aí, que no final, a gente vai descer a questão do narcotráfico, que até a empresa brasileira disse que até o Fernandinho Meramar está envolvido nisso, não sei o que, mas, isso é uma suposição, mas, o princípio da FAC era um movimento que iria implantar um socialismo na Venezuela, ou, desculpe, na Colômbia, ok? Assalamualaikum, awalakbar, até a próxima. E aí,